Fala, galera! Eu sou o Guilherme Trindade e hoje a gente está começando mais um RTF Responde. E dá uma olhada no nosso uniforme aqui, Box School. Esses aqui são os moletons da Box School, muito bacana, bacana para você usar no seu dia a dia ou até para os seus treinos. Então, corre lá em www.boxschool.com.br e garanta já o seu, que é edição limitada. Então, começando mais uma pergunta aqui com o nosso diretor Felipe Gonçalves, o responsável pelas edições, pela magia das câmeras no canal RTF. Manda lá, Felipe! Pergunta agora aqui, exclusivamente de Box. Mas, na verdade, eu acho que dá para falar sobre todas as modalidades. O Tug Neste está tentando esse cabelo grande e é proibido. Não sei se você vai saber isso, né? Que careca! Não, cara, não é proibido não. Você pode ter cabelo, mas cabelo curto acaba sendo mais confortável. E eu uso o cabelo... Eu uso o cabelo? Eu não uso o cabelo, né? Realmente, porque eu comecei a perder cabelo aos 21 para 22 anos. A calvície veio bem cedo e acaba sendo prático. E tem o seu benefício que quando você transpira, a sua cabeça fica lisa. Então, ela acaba escorregando alguns golpes. Acaba sendo um benefício. Então, você não absorve tanto o punch dos golpes, né? Quando você está todo suado, a cabeça fica lisa. Então, fica um pouquinho mais difícil. Então, se você tem o cabelo mais cheio, então ali acaba... Não escorrega e absorve um pouquinho mais os golpes. Deixa eu pôr meu cabelo de volta aqui, ó. Aproveitando esse tema aí de cabelo, mais alguém perguntou se ter a barba grande amortece os golpes. Então, depende de quão grande estamos falando. Se ela for muito grande, grande mesmo, parecido com o cabelo do Windert, que gravou conosco em uma edição, obviamente acaba amortecendo, porque, poxa, se você tiver um cabelo daquele tamanho, acaba sendo que nem um capacete, né? Mas no seu queixo. Mas se você usa a barba um pouco mais parecida como eu uso, que é a barba um pouco mais rala, ela, na verdade, dificulta um pouquinho. Porque quando você está sem barba e passa vaselina, e com a transpiração do exercício, quando você transpira, os golpes escorregam no seu rosto. Você não absorve tanto o impacto dos golpes. Então, como você está bem, com a superfície lisa, e com o suor e a transpiração, a transpiração e a vaselina que acabam escorrendo, você passa alguns pontos de corte e acabam escorrendo para outras regiões do rosto, você acaba facilitando esse escorregar dos golpes. Mas se você tem a barba, o suor vai ficar menos evidente e acaba não escorregando esses socos. Então, você acaba deixando um ponto mais fixo, não escorrega os golpes, você absorve mais o punch dos socos do seu adversário. O Jefferson Scott Lopes está perguntando aqui sobre desidratação. Tem algum jeito de fazer sem passar mal? Depende o quanto você vai desidratar, depende de que categoria você vai lutar, depende do preparo que você fez. Mas existem inúmeras maneiras de fazer o processo de desidratação, do corte de peso, quando a pesagem é um dia antes. Eu não aconselho a fazer muito o processo de desidratação quando a pesagem é no mesmo dia da luta, porque você vai ficar fraco e você não vai conseguir se recuperar a tempo. Mas é um processo bem delicado e que varia de pessoa para pessoa. Cada corpo responde de uma maneira. Eu faço de duas maneiras. O processo mais intenso de corte de peso. Mas é um processo bem complicado, é bem arriscado também, se você não souber fazer e não tiver alguém te acompanhando, te dando algum suporte, pode ter algum risco até para a sua saúde, até mesmo para a sua vida. Mas nunca é bom, tá? Sempre é ruim. Sempre sofre. Milton Chaveta aqui está perguntando da tua categoria. Ele falou que o Anderson Silva tem 1,85m e é peso médio. Tens 1,80m porque tu luta no leve. Então, o Anderson tem 1,80m e quanto? Sim. 1,85m, mas ele é um cara bem mais forte do que eu. Eu tenho 1,80m. Se a gente for descontar os 10cm mais de pessoas que eu tenho, além do normal, eu teria 1,70m, 1,75m. Mas, enfim, eu já lutei na categoria do peso leve, até 70kg, contra um adversário de 1,88m. Foi o James Krauss, em novembro de 2012, e foi o que me ganhou. Ele tinha 1,88m. Ele era 8cm mais alto do que eu. Então, quanto mais a gente conseguir baixar, se mantendo bem, se mantendo saudável, onde você consiga se manter apto a lutar, melhor, porque você tem o benefício da envergadura, você fica alto, ganha um pouco em velocidade. Mas, cada atleta tem que ir fazendo um peso que se sinta bem. Já lutei na categoria dos penas, também, até 66kg. Eu, particularmente, não gostei, me senti muito, muito fraco. Acho que foi muito sacrificante para o meu corpo. Espero não vir mais a lutar, mas como não sou só eu que decido isso, tem também o meu empresário, o meu técnico, que contribui, que tem grande participação ativa nessa decisão. Mas, espero vir a só lutar na categoria 70kg de agora em diante. Leandro, tem uma galera aqui perguntando de idade. Se tem idade para começar, tem idade para parar, para qualquer tipo de modalidade, qual é a tua opinião? Então, opinião minha, tá? A idade é um fator limitante na sua cabeça. Se você tem 40 anos, você vai deixar alguém dizer se você é capaz ou não? A capacidade e a aptidão, você quem vai dizer? Você que vai dizer se você pode ou não fazer alguma coisa? Óbvio que você pode ter suas limitações físicas. Depende do seu objetivo. Ah, eu tenho 60 anos e quero virar um atleta profissional de MMA. Pouco complicado. Mas não, eu tenho 45 anos e quero lutar. É possível, por que não? Eu não vou dizer para você quem sou eu para dizer se você tem capacidade ou não. Lógico, quanto mais jovem, maior a facilidade. A cabeça é mais limpa. Uma criança de 10 anos não tem grandes afazeres, não tem estresse, não tem coisa a pagar, não tem luz, não tem filho, não tem família, não tem mulher, namorada, enfim. Não tem grandes estresse, então a cabeça dela está limpa, então é um copo vazio para prender, prende com maior facilidade. A pessoa um pouco mais velha acaba tendo mais ocupações para a cabeça, então é um pouco mais de dificuldade. E também um pouco de limitações físicas, né? Mas, como eu falei, quem vai dizer o que você pode ou não fazer, fora o médico, que acima de tudo é a palavra final, sempre é o médico. Mas tirando isso, tirando a sua sanidade física, quem vai dizer se a idade é um fator limitante para as suas atividades, é você. Eu já não sou mais criança, já estou quase com 30 anos, não comecei muito novinho, comecei no taekwondo, mas resolvi competir, com quase 23 anos, quando resolvi competir no Muay Thai, eu queria lutar MMA. E hoje tem moleque com 16 anos, já tem quase 10 lutas de MMA. Então, a idade é um fator determinante para você. É só um número. Na sua cabeça. A gente tinha um reino da cultura com 48 anos lutando UFC, com cinturão UFC. Então, realmente, é um fator limitante na sua cabeça. Se você está bem fisicamente, se você está bem, nada te impede de treinar e ser feliz. O Leandro Araújo aqui está perguntando para que serve o Punch Ball. Punch Ball, então, o Speed Bag. Então, a gente já falou sobre isso, mas você trabalha a velocidade, coordenação motora, resistência, a velocidade dos seus músculos, a resposta de tríceps, a coordenação motora, como eu falei, porque você tem inúmeras maneiras de trabalhar e o reforço, o trabalho de fortalecimento e resistência para os seus ombros. Você fica o tempo todo com os seus ombros levantados e trabalhando extensão e contração de bíceps. Então, você fica aqui trabalhando movimentos circulares ou em linha reta, combinados ou não. Então, é um trabalho excelente de resistência muscular, fortalecimento, coordenação motora e velocidade. É isso aí, galera. Essa foi mais uma edição do RTF Responde. Espero que vocês gostem e continuem mandando suas perguntas, suas dúvidas aqui para que possamos continuar mantendo esse quadro vivo. Não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal e marque a opção receber notificações para que cada vídeo que venhamos a postar no canal, você fique sabendo por dentro de tudo que está rolando no canal RTF. Projeto só e até a próxima. Acesse www.boxeschool.com.br a loja oficial do canal RTF e garanta um dos produtos disponíveis no site. Beleza, galera. Essa foi mais uma edição. Não está gravando. Ah, vai tomando seu cu, velho.